A Thaís Assunção está perguntando aqui, se o autor escreve sobre pseudônimo e não tem perfil em redes sociais, como as editoras entram em contato com ele caso queiram publicar o original? Eu acho que a chance vai ficar muito reduzida. Não, mas você deve ter um e-mail de contato, mesmo que seja sobre pseudônimo. O lugar, a forma de você vender o livro significa que existe uma forma de entrar em contato com você, tá certo? Então mesmo que seja pseudônimo, tudo bem, tem lá o contato no site, onde quer que você faça a venda. Então, se você está vendendo pra caramba e a editora se interessa, ela diz, ó gente aí do contato, como é que eu falo com o autor? O de praxe de uma editora tradicional, editora tradicional, leia-se, uma editora que não vai cobrar pra publicar o seu livro. Ela não vai ficar indo atrás dos autores, normalmente ela não fica indo atrás. Ela só vai atrás se o cara está muito em evidência. Ela pode ir, isso, se o cara está estourando. Mas você tem que estar estourando. Se ela está falando de uma pessoa que é um pseudônimo, já não está nas redes sociais, está meio escondido, aí eu não vejo possibilidades. Não, mas se estiver vendendo loucamente, vão lá atrás. Vão lá atrás, sim, mas tem que vender loucamente. Que foi o caso daquela... Ai, eu não lembro o nome dela, porque o nome é o pseudônimo, é tão pseudônimo que é um nome esquisito. Mas é uma fulana que começou a publicar, é uma professora que estava com problemas de dinheiro. É uma senhora já. E aí ela resolveu escrever umas histórias românticas, eróticas e botar como e-book na Amazon. E começou a fazer o maior sucesso, vender pra caramba, entendeu? Ela estourou de vender. Aí ela começou a dizer, opa, estou ganhando bem mais do que como professora na venda dos livros. Então, vende, vende, vende. E veja, ela não fez esforço nenhum usando o nome falso, porque ela dava a obra com o nome verdadeiro dela. E aí o que aconteceu? Ela fez tanto estardalhaço de venda na Amazon. Ela aparecia nos primeiros lugares na venda da categoria. O que aconteceu? As editoras foram atrás. E ela estava usando o pseudônimo, mas entraram em contato com ela como autora. Amiga, oi, estamos querendo publicar você. Seja uma pessoa incontrável, então. É, basta responder a mensagens que chegam. Porém, tem que explorar de vender. É verdade que as editoras vêm com mais simpatia os escritores que têm mais de um livro para publicar? E preferem estes a outros que têm apenas um livro? Não, Mendel. Não. As editoras vêm com... Depende bem, hein? As editoras vêm com simpatia um autor que já foi publicado e fez sucesso. Mas ele já foi publicado. Isso não quer dizer que tem um monte de originais a publicar. Não. Aliás, a editora não quer um autor que está cheio de coisa na gaveta, porque o autor vai ficar pressionando para que a editora publique tudo. E a editora quer testar. Se ela não conhece o autor, ela quer testar para ver se funciona. Ela só vai se interessar pelas próximas obras do mesmo autor se a primeira funcionar. Se não funcionar, morreu ali o relacionamento. Então, não é verdade, não. A editora se interessa pelo autor que tem o potencial de falar bem com o público dela e a editora. É isso. Sim. Essas questões... Então, se você é uma pessoa que é profil e que escreve bastante, tem um monte de livro na gaveta, começa a pegar e escrever um monte de coisa nas redes sociais. Cria ganchos, cria mini histórias. Vai fazendo conteúdo e vai despertando o interesse das pessoas. De repente, você com um perfil com um monte de seguidor, um monte de gente que não só segue, como interage com as suas postagens, a editora vai olhar diferente. Tem a entrevista aqui do nosso amigo Sampaio. Só olhar aqui nas lives antigas nossas, tem o Sampaio. Ele não publicou livro. O cara tem trocentos mil seguidores, todo mundo engajado. Ele publica poesia direto no perfil dele lá. Todo mundo ama, todo mundo adora. Olha que ele botar um livro para vender, esse cara vai arregaçar. É verdade.